Sobre o ramo da senhaia Pois há não vos faz mal Que zai pedindo por vós Pela paz em Portugal A camarela faz o leão Ensina ao mundo a compreensão Por isso tem-se qual devoção Ensina aos homens a dar as mãos A teus pés vamos rezar Com sentimento profundo Nossa Senhora de Fátima Dá-lhe a paz a todo mundo Para vivermos felizes Sem guerra e ambições Nossa Senhora de Fátima Alegra os corações A camarela faz o leão Ensina ao mundo a compreensão Por isso tem-se qual devoção Ensina aos homens a dar as mãos A teus pés vamos rezar Para pedir paz na terra Usando a arma do amor Para acabar com a guerra A camarela faz o leão A camarela faz o leão Ensina ao mundo a compreensão Por isso tem-se qual devoção Ensina aos homens a dar as mãos Vestida de branco Vestida de branco Vestida de branco Vestida de branco Com o ramo de flores Com o ramo de flores E-te o meu manel E-te o meu manel Ode em galanave Ode em galanave Com o quarto garbó Com o quarto garbó Com o ramo de flores E-te o meu manel Depois na igreja Junto do altar Virá o prior Para nos casar E-te o meu manel Juntinho de mim De arte de Deus E-te o meu manel Vestida de branco 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 Com o ramo de flores E-te o meu manel Ode em galanave Ode em galanave Com o quarto garbó Virá-te-me lá E-te o meu manel Eu direi que sim Mas com confiança Furei no teu dedo Uma linda aliança É-te o meu manel Para nós tão querida Vestida de branco 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 Com o ramo de flores Com o ramo de flores E-te o meu manel Vestida de branco Ode em galanave Ode em galanave Com o quarto garbó Com o quarto garbó Virá-te-me lá Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Não cantas nada Te digo, não vale a pena Trazer-te para a desgarrada Te digo, não vale a pena Trazer-te para a desgarrada Sei que estás arrependido Entre asas me para isto Sei que estás arrependido Em trazer-me para isto Agora conta comigo Pois olha, eu não desisto Agora conta comigo Pois olha, eu não desisto Eu vou ter que desistir Não há outra solução Eu vou ter que desistir Não há outra solução Estou cheio de te ouvir Não gosto do teu sermão Estou cheio de te ouvir Não gosto do teu sermão Tudo isto me fazia Pois olha, eu não desisto Tudo isto me fazia Pois olha, eu não desisto Hás de perder a mania Triste se na teu existo Hás de perder a mania Triste se na teu existo Eu passo dias tão tristes Em saber que te enganei Pois olha, eu não desisto Pois olha, eu não desisto Pois olha, a desgarrada Nunca mais eu te darei Pois olha, a desgarrada Nunca mais eu te darei Vou fazer contigo as pazes Vou cumprir o meu dever Vou fazer contigo as pazes Vou cumprir o meu dever Pois olha, tu és capaz Desta lição não esquecer Pois olha, tu és capaz Desta lição não esquecer Se o amor é sagrado Faz-me ir no coração Mas o amor de uma mãe Vai-te morrer de paixão Oh, minha mãe, minha mãe Desta na minha canção Que Deus me aguardava Dentro do meu coração Oh, minha mãe, minha mãe Oh, mulher que és tão bela Oh, minha mãe, minha mãe Não há outra como ela Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, mulher que és tão bela Oh, minha mãe, minha mãe Não há outra como ela Eu amo tanto a Deus Eu adoro e não conheço A minha querida mãe É que eu nunca me esqueço Oh, minha mãe 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 Não há outra como ela Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, mulher que és tão bela Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, minha mãe Não há outra como ela Oh, minha mãe 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 Não há outra como ela Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, mulher que és tão bela Oh, minha mãe Minha mãe Não há outra cumbura Ai, já sabe ficar tão velhinha Mas, oh meu Deus Quando eras mais nova Não te faltaram namorados Nem qualquer um te servia E por ti eram mudados Agora já estás velha Já te serve qualquer um Andaste-nos a dormir Sempre enganava-te algum Tu já estás velha Quando é que se veem Com essa cara Já não engana ninguém Tu bem querias Usar enganar Usar pinturas para disfarçar Tu já estás velha Quando é que se veem Com essa cara Já não engana ninguém Tu bem querias Usar enganar Usar pinturas para disfarçar O que fazes para agradar É fazer-te moça nova Não consegues agradar Mesmo com andares na moda Tu estás a ficar velha Tu já estás a ficar velha Com essa cara Eu também queria Usar enganar Usar pinturas para disfarçar Tu já estás a ficar velha Olha que o meu sou tão velhinha Tu já estás a ficar velha Para que é tanta vaidade Se não foste até aqui Também não vais com essa idade Tu já estás a ficar velha Com essa cara Já não engana ninguém Tu bem querias Nos enganar Usar pinturas para disfarçar Tu já estás velha Quando é que se veem Com essa cara Já não engana ninguém Tu bem querias Nos enganar Usar pinturas para disfarçar Vou ao São Pedro passear Vem comigo, ó Luizinha Diz qualquer coisa do amor Se tens vontade de ser minha Se tu tenho amor Não confesso Porque teu nome és fiel Se tu me tens amor Confesso Mãe, confesso Lindo Manel Ó Luizinha, ó Luizinha No nosso amor Não há segredo Olha Manel Lindo Manel Anda comigo para São Pedro O amor Que eu te tenho Olha que nunca terá fim A toda hora peço a Deus Que tu sejas só para mim Nisso que tu estás a dizer Se tu venho Te recome Mas se tu venho Ó meu Manel Que não me tens nenhum amor Ó Luizinha Ó Luizinha No nosso amor Não há segredo Olha Manel Lindo Manel Anda comigo para São Pedro Luizinha Luizinha Dos meus amores Luizinha Do meu olhar Olha tu has de ser só minha Ai de levar-te ao altar Se é verdade o que tu dizes Vou contar-te a minha dor Ai eu gosto da tudo de ti Ai que tenho tanto amor Ó Luizinha Ó Luizinha Ó Luizinha No nosso amor Não há segredo Olha Manel Lindo Manel Anda comigo para São Pedro Ó Luizinha Ó Luizinha Ó Luizinha No nosso amor Não há segredo Olha Manel Lindo Manel Anda comigo para São Pedro Ó Luizinha Ó Luizinha No nosso amor Não há segredo Olha Manel Lindo Manel Anda comigo para São Pedro Ó Luizinha Ó Luizinha Ó Luizinha Ó Luizinha Lindo Manel Lindo Manel Deixou a terra e o seu São Pedro São Pedro São Pedro Lindo Manel Lindo Manel Quero me parecer contigo Mas o São Pedro Mas o São Pedro Foi alto Quando ocupou o lugar Os Moisés Contrariados Lindo Manel Qual são os São Pedro 妳 абсолютно matá-la Ó São Pedro Ó São Pedro Ó São Pedro Meu amigo Ó São Pedro Ó São Pedro Ó São Pedro Vou me parecer contigo Um dia lá numa obra Caiu um hoje e morreu Mas por graça de São Bento Beijão bem o que se deu São Bento imbucou adeus A praxe foi atendida Beijão o que aconteceu O monge ficou com vida Oh, São Bento 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 Quero me parecer contigo E muito mais de São Bento No mundo por todo o povo São Bento Meu adorado Oh, São Tão milagroso Oh, São Bento Oh, São Bento Oh, São Bento Meu amigo Oh, São Bento Oh, São Bento Quero me parecer contigo Quero me parecer contigo Oh, São Bento Oh, São Bento Oh, São Bento Oh, São Bento Tinhas a ser Não te dava falas meigas Nem segredos a saber A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Sofrer por te amar A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Do que foi mais tarde Sofrer por te amar Meu amor Meu amor Que és tão falso Tão falso Enganador Pensavas que me enganavas Com tuas palavras de amor A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Sofrer por te amar A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Sofrer por te amar Trocaste-me a mim por outra Eu pensei que me trocaste Só gostava de saber Quando na troca ganhaste A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Sofrer por te amar A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Sofrer por te amar Trocaste-me a mim por outra Não foi pela boniteza Só veste que eu era pobre Procuraste a riqueza A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Sofrer por te amar A mim não me importa Foi melhor acabar Trocaste-me a mim por outra Sofrer por te amar A mim não me importa A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Sofrer por te amar A mim não me importa Foi melhor acabar Do que foi mais tarde Sofrer por te amar Domingo para descansar Segunda para ir à feira Na terça vou passear Quarta da mesma maneira Da quinta não faço nada Na sexta não vejo cheio No sábado para variar Qual vez está tudo feito No sábado para bailar Qual vez está tudo feito Para trabalhar Isso agora está comigo Pois o trabalho Para mim não é castigo Nem noite e dia Faz a vida adorador Pois o trabalho nem posso ouvir falar Pois o trabalho Agora está comigo Pois o trabalho Para mim não é castigo Nem noite e dia Faz a vida adorador Pois o trabalho Não é costa de falar No domingo Vou ao bairro Segunda Vou ao cinema Na terça Vou ao teatro Na quarta Vou à pequena E tem seis Na caverna A apanhar A borracheira No sábado Fico em casa A curar A bebadeira No sábado Fico em casa A curar A bebadeira A trabalhar Isso agora é cá comigo Pois o trabalho Para mim não é castigo De noite e dia Faz a vida adorador Pois o trabalho Nem posso ouvir falar Pois o trabalho Agora está comigo Pois o trabalho Para mim não é castigo De noite e dia Faz a vida adorador Pois o trabalho Nem posso ouvir falar Fico em casa Para trabalhar, isso agora é cá comigo Pois o trabalho para mim não é castigo É noite e dia, mas a vida vai dar a dar Pois o trabalho nem posso ouvir falar Para trabalhar, isso agora é cá comigo Pois o trabalho para mim não é castigo É noite e dia, mas a vida vai dar a dar Pois o trabalho nem posso ouvir falar Perdi a chinela um dia no bailarinho Perdi a chinela, pois o sonho ela não fica Perdi a chinela um dia no bailarinho Perdi a chinela, pois o sonho ela não fica Perdi a chinela um dia no bailarinho Perdi a chinela quando andava a dançar Perdi a chinela agora fico sem par Perdi a chinela um dia no bailarinho Perdi a chinela, pois o sonho ela não fica Perdi a chinela um dia no bailarinho 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 Vou atrás dela, meu marido dito E a chinela, meu marido dito Vou atrás dela, meu marido dito E a chinela, meu marido dito Vou atrás dela, meu marido dito E a chinela, meu marido dito Vou atrás dela, meu marido dito E a chinela, meu marido dito Vou atrás dela, meu marido dito E a chinela, meu marido dito Vou atrás dela, meu marido dito Quando eu era pequenino Minha mãe disse vai, vai Quando eu era pequenino Minha mãe disse vai, vai Vai depressa a sacerdinha Para o jantar do teu pai Vai depressa a sacerdinha Para o jantar do teu pai A baça a sacerdinha Como o mar disse Queimei a pilinha Sem ninguém saber Se fosse outra coisa Eu não me importava Mas foi a pilinha Que eu te autoestimava Menina da saia curta Eu quero que sejas minha Não volto a assar sardinha Nem a queimar a pilinha Nem a queimar a pilinha Sem ninguém saber Sem ninguém saber Se fosse outra coisa Eu não me importava Mas foi a pilinha Que eu tanto estimava Ai surpresa a pilinha Menina da saia curta Venha-se a passar Venha-se a passar Menina da saia curta Venha-se a passar Eu não queimo a pilinha Para consigo casar Eu não queimo a pilinha Para consigo casar Estava a sacerdinhas com o mar dele Queimei a pilinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas foi a pilinha que eu tanto estimava Olha que eu tenho aqui uma pilinha mas é minha Estava a sacerdinhas com o mar dele Queimei a pilinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas foi a pilinha que eu tanto estimava Se fosse outra coisa eu não me importava Mas foi a pilinha que eu tanto estimava Rapaziada, vou-vos contar uma história Na noite de casamento o que me aconteceu Muita cautela, ó bela rapaziada Para dar-me a uma silada depois chorais com o erro Mas queres-lhes-lhes-me a conceder Quero-me, quero-me, mais queres-lhes-lhes-me a conceder Quero-me, 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 minha esposa Era então alta e bela Na noite de casamento Quis fazer a obrigação Para começar eu queria-lhe dar um beijinho Vejam bem o meu castigo Passei a noite no chão Mais queres-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-lhes-l Muito contente, levou-lhe o pequeno almoço Ela então deu-me um beijo, me fez um arrepio Eu quis o resto, abusei da confiança Vejam bem o meu castigo, fui despejar o vacio É contra a lei, mas querenhei assim Pois é mesmo de eu mandar nela, ela é que manda em mim Na minha aldeia já me chamam pobre Chico Estou casado há três meses, ainda não molhei o bico Mais feliz vi a conduzir Vai de baоту Mais feliz vi a conduzir Tervo é, Tervo é, mais feliz que a gente se aconestou. Tervo é, Tervo é, mais feliz que a gente se aconestou. Vem com devoção, nós vamos pedir à senhora dar solução. Vem da Emadelas que queres ser fiel, vem casar com ela. Vem com devoção, os vamos pedir à senhora dar solução. Oh, minha mãe tão querida, que tanto amor por nós tem Agradeço a felicidade e a do meu noivo também Vem, vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem com devoção, nós vamos pedir à senhora da solução Vem, vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar com ela Vem com devoção, nós vamos pedir à senhora da solução Eu senti-me tão contente, que nem sei como pagar Só a senhora do céu, lhe pode recompensar Vem, vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem com devoção, nós vamos pedir à senhora da solução Vem, vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar com ela Vem com devoção, nós vamos pedir à senhora da solução Vem, vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem com devoção, nós vamos pedir à senhora da solução Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem com devoção, nós vamos pedir à senhora da solução Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Vem, Manel, se queres ser fiel, vem casar comigo Amém. Não sejas tu, um mal dizer, pois eu já sei, qual o teu sofrer, com amor e ternura, nos olhos meus. Quem me der a mim, estar nos braços teus, com amor e ternura, nos olhos meus. Quem me der a mim, estar nos braços teus, com amor e ternura. Quem me der a mim, estar nos braços teus, com amor e ternura. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia e espalha, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia das maias, porque se sente feliz. Portugal, 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 meu país do coração, mamaram o ouro todo, que estava no biberão. O meu país do coração, o biberão está limpinho, isso já eu sabia, os é povo, os é povo, isto é que é democracia. É mama, é mama, mas quem mamou, tanto mamaram. E o cofre secou, e o cofre secou, ficou limpinho, já não há mama, mamãe no dedinho, já não há mama, mamãe no dedinho. Quando vão para a Assembleia, diz para ali, diz para acolá, o que eles têm é treta, querem ir todos para lá. Um diz eu faço assim, outro diz faço melhor, ó Zé povo, ó Zé povo, vamos ter para bem pior. É mama, é mama, mas quem mamou, tantos mamaram, e o cofre secou, e o cofre secou, ficou limpinho, já não há mama, mamãe no dedinho. Dizem os americanos, que fizemos aos milhões, mamaram tanto mamara, ó cambada de mamões. Agora andam a pedir, por ali e por acolá, ó Zé povo, ó Zé povo, querem mama, mas não há. É mama, é mama, é mama, mas quem mamou, tanto mamaram, e o cofre secou, e o cofre secou, ficou limpinho, já não há mama, mamãe no dedinho. Canta, má amaa, mamãe no dedinho. E aí, ó é, ó é, óá, ó é. É tu que é Mama, ó ya vai a partir. É mama, é mama, mas quem me amou Tanto me amaram e o cofre secou E o cofre secou Ficou limpinho Já não é mama, mas vai no dedinho 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 Obrigado.